E aí jovens, aqui é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais um Deck Test, uma gameplay de Pokémon TCG Online com mais uma vez Gardevoir, antes que vocês iam falar Mas meu Deus, de novo Gardevoir? Não, calma que agora é uma lista diferente, tá? Porque tem Gardevoir com Silvio e acredita em mim, muda bastante, não muda senhor de menor que hoje vai acompanhar a gente aqui? Demais, demais, muito diferente. Então, tanto que quando você pega alguns artigos gringos pra ler, você vai ver que tipo, teve um que saiu inclusive, se não me engano, foi no site Charizard Lounge, tá? Eu não vou lembrar de colocar isso no link da descrição, mas chama Charizard Lounge. Você vai buscar lá, vai ter um artigo inclusive falando disso, da diferença dos dois decks de Gardevoir, tá? Qual que é a postura que cada um deles adota. Bom, doutor de menor, o menor ganhou um League Cup esse final de semana, né? O menino tá voando aí, ganhando League Challenge, ganhando League Cups. Você quer explicar esse deck ou você quer que eu explique? Ah, pode explicar, eu vou só... Você não quer explicar, tá? Comprei isso aí. Explica o Silvão, vai, vamos lá, explica a diferença então. O Silvão, o Silveira. Silveira joga muito. Silvão, ah. O Silvão é o Eevee, né? No caso é um bom starter, né? Começando com o Eevee, né? É um bom starter que você liga uma energia fada, você já evolui o Silvão pra Silvão, né? No turno 1 mesmo. E se for o seu, o turno 1 seu, só que o segundo do jogo, você já consegue fazer o ataque dele, que é a fita mágica, né? Que é aí que tá o balão do rolê. Você pega três qualquer cartas do seu deck, coloca na sua mão. Então, tipo, você é seta, você faz tudo o que você precisa pra fazer no T1 pra Gardevoir. Além disso, tem o segundo ataque dele, 110, com uma double e uma energia fada, que é muito consistente isso. Tipo, em várias situações eu matei Garbaldor de habilidade com esse ataque, matei vários Vulpix, né? Que na Mirror e contra a Metagross é o que começa jogando com esse ataque. E tem o Apelo GX. Dá pro Coco Promo. Dá pro Coco Promo, bem lembrado. Tem o Apelo GX. O Apelo GX é muito, muito, muito forte, tá? Você pega, se dá alvo em dois pokémons do banco do seu oponente e volta tudo que tá neles pra mão do seu oponente. Qual é o combo desse baralho, né? Que eu achei, viu o Pablo Mesa fazendo numa stream do regional que teve nesse final de semana. E achei muito legal e resolvi usar o Silvão. Foi com Paralel City. Se dá Paralel City no seu oponente, ele descarta, se ele tiver cinco no banco, ele descarta dois pokémons. Ele fica com três. No caso, ele vai deixar os dois pokémons que estão montados, né? Que são os melhores pokémons dele. Você vai lá e dá o GX. Você dá o GX e volta eles pra mão. Você quebra todo o jogo do seu oponente. E na volta você vem com uma Gardevoir enorme matando, né? Matando. O Gusma morre, o Gusma morre, o Gusma morre. E eu fiz muito isso no torneio que eu ganhei. No caso, eu coloquei o Silvão para a Metagross, que é uma match horrível. Com o Silvão eu consigo ganhar essa match. E no caso, no top 4 do E-Cup lá, eu peguei o Metagross e venci ele. Entendeu? Foi muito difícil, mas o Silvão foi decisivo pra ganhar dele, entendeu? E foi praticamente isso. Tá. Fora isso, a gente tem aqui uma linha de quatro Raukes. O menor gosta de jogar com esse, basicamente, porque ele tem dois ataques. Sim. Temos a Kirlia Psíquica, que pode bater com esse ataque aqui com duas energias em colores duplas pra 30 vezes. As energias joga duas vezes cara a coroa. 30 pra cada cara. E a gente tem aqui... Se der duas caras, né? Mas tudo bem, se tiver no seu dia, tá no dia, né? A gente tem aqui a habilidade pré-monição. Uma vez durante o jogar, você pode pegar as cinco cartas do topo do baralho e você vai reorganizá-las na ordem que você quiser. E aí, junto, eu já vou explicar. A gente tem um Octiller que tem a habilidade móvel, só o que compra cartas até ter cinco na mão. Então você pode decidir ali, quem sabe, um top deck das cinco próximas cartas ali que tiver no deck. Mas a linha agora é só de um Octiller pra ter a linha mais consistente aqui do Silvão de 2-2. Nós temos aqui a Gardevoir GX, atacante principal do jogo, do deck e uma das melhores atacantes do jogo aí. Quem sabe de todos os tempos até, de estágio 2, porque é muito forte esse ataque. 230 vidas do tipo fada, habilidade dela que cada secreta, que é um dos melhores nomes em todos os tempos traduzidos também. Que você pode colocar uma energia de fada na sua mão em um dos seus pokémons. Então, pra cada um aí, você vai colocando as energias. E depois o ataque dela força infinita, 30 vezes, pra cada energia ligada nela e no pokémon ativo do seu oponente. E o ataque dela, Crepúsculo GX, você volta 10 cartas da pilha de descarte pro seu baralho. Então você volta muito recurso, dependendo da altura do jogo. Nós vamos com três Lely pra buscar o apoiador ali no deck e trazer pra mão, que nesse deck tem uma quantidade boa, né, de opções. E com duas energias em colores, a gente dá um impulso de energia pra 20 dano vezes, as energias ligadas na Tapu Lely e no pokémon do ativo do nosso oponente. Aqui a gente tem uma cópia de Acerola, a gente tem uma cópia de Skyla, e a gente tem duas cópias de Bridget, fora aqui os outros três. Então são seis apoiadores, é uma coisa totalmente atípica. Você quer explicar o uso de cada um deles, Edmerar? Quero, explico sim. Começa com Acerola. A Acerola é muito forte pra Mirror e contra Golizopod. Quer dizer, é contra praticamente tudo, mas principalmente contra Golizopod e na Mirror. Porque na Mirror você não coloca muita energia na Gardevoir e você bate, tipo, em dois tapas. Tipo, batendo 120, no próximo turno a Gardevoir do seu oponente, se não matar, vai morrer, de qualquer forma, e você não vai perder tantas energias. Com Acerola, você bate 120 primeiramente, seu oponente devolve um dano. Você dá Acerola, monta outra Gardevoir, mata, e seu Gardevoir ativo tá sem dano nenhum. E o Silvion também, eu usei muitas vezes pra tirar o Silvion do ativo e promover uma Gardevoir enorme batendo. As duas Bridgets, né, que são consistência pura, né, muitas, muitas, muitas vezes eu estartei com Bridget na mão. Quando eu usava uma só, eu não estartava com ela na mão. Então é muito bom isso, entendeu? Ter duas é consistência. Ok. E a Skyla, cara? A minha preocupação aqui é a Skyla, as outras é padrão. A Skyla busca o balão, Luquinhas. A Skyla busca o paralelo. Busca o paralelo, busca a Choice Band, busca o Hurricane, busca muita coisa nesse deck, entendeu? Então, tipo, numa situação chave que eu só preciso, por exemplo, do paralelo pra fazer o combo, eu Skyla paralelo, dou o paralelo combo do GX do Silvion, entendeu? E em vez de dar aquele Scamore descartando muitas energias, ou dar um N comprando poucas cartas, entendeu? A Skyla é muito versátil. E o resto é o padrão, né? Três Guzmas, quatro Scamore, quatro N. Isso. Os Guzmas vão dar alvo ali num Pokémon do banco do oponente trazer pra ativo, tá? E depois você tem que fazer uma substituição do seu Pokémon ativo pra outro do banco. O Scamore vai descartar a sua mão, vai comprar sete novas cartas. E o N você embaralha a mão no deck e compra a mesma quantidade de prêmios que ainda faltam. Os dois jogadores, tá? Você e o seu oponente. A linha de energias desse deck são oito energias de fada e quatro energias em colores duplas. A gente vai com duas faixas de escolha, vai aumentar trinta de dano contra Pokémons X e Pokémons GX. E a gente tem aqui o Cidade Paralela, que é o estádio que o menor falou, que a gente vai tentar jogar sempre ele pro lado azul ali do oponente, que vai deixar ele com três Pokémons no banco, tá? Vai dificultar um pouco o setup da maioria dos decks. A gente tem três Doce Raro pra acelerar essa evolução dos básicos aí, direto pros estádio dois, tanto pro Galate quanto pra Gardevoir GX. Um Super Bastão vai votar uma combinação de até três cartas, Pokémons e energias básicas da pilha de descarte pro deck. E nós temos quatro Ultra Ball, padrão de quase todos os decks. Vai descartar duas cartas da mão pra buscar um Pokémon no seu deck e colocar na sua mão. E vamos com uma combinação de dois Ventilador de Campo, que vai poder descartar uma combinação de até duas ferramentas e estádio em jogo, tá? Basicamente é isso de menor. Quero ver se você tá mandando bem mesmo com esse deck aí, vamos ver. É, vamos ver. Vamos ver as habilidades aí desse jovem rapaz, se realmente... Colocar em teste. Vamos lá, Gardevoir Silvio. Vamos achar a nossa primeira vítima do dia? Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like agora. E se você tá precisando de alguma coisa pra fechar o seu deck, pra começar a jogar competitivamente na loja mais próxima da sua cidade, não esquece que o primeiro link desse vídeo te direciona pro site da Bazar de Bagdá. Lá é o estoque mais completo, tem várias cartas pra você, você consegue montar, completar o seu deck inteiramente, tá? Qualquer compra na Bazar, fala que você veio aqui do canal, que algum brinde vai ser enviado pra você, tá bom? Vai variando do dia lá da Marília, mas alguma coisa legal vai ser enviada pra você, beleza? Então, completa o seu deck aí, comprando as cartas avulsas do site da Bazar de Bagdá. Primeiro link na descrição. Ele tá com o sleeve do beta azul, cara. Eu não sei como ganhei esse sleeve. Deep Crow. Nunca tinha visto esse sleeve. Caramba, pois é, o sleeve do beta azul. Muito bonito. Bom, começamos mal aqui, né? É, queria me abrir de T1. Opa, e é o Rainbow Force. É, o paralelo joga, hein? O paralelo joga muito bem nessa match. E o Field Blower também, do lado dele. Sim, o Field Blower também. Do lado dele, e aí? Quebrou, já era. Ah, mas é o Rogan aí, tem que descartar dois Pokémon, né? Isso que é o que quebra. Só queria uma outra ball no topo. Será? Quero, hein? Era bom uma outra ball no topo? Nossa! Ia ser perfeito. Olha o setup do cara. Nossa! Ah, foi padrão, não? Olha a outra ball aí que você queria. Uh! Tá, outra ball. Não, não veio não, mano. Não veio? Calma aí, calma aí. Era uma brincadeira. Travou, tá. Fui de ele já. Veio um dourado ali, nossa. Estourei. E continuou sem vir nada. A gente perdeu, viu? Não, energizou. Eu colocaria a energia da vez antes de fazer o negócio, mas tudo bem. Pode energizar mesmo. E passar, né? Fazer o quê? Não tem o quê fazer mesmo. Triste. No próximo turno é Bridget, Yves, Remorade. E Routes, Routes, não? Não, Remorade e Routes. Se alguma linha do Octillery pra Routes, é dois Routes mesmo. Beleza. Manjei. É isso mesmo. Temos aí mais uma pedra flutuante. Faixa de escolha ali. Nossa, será que... Dá o nome do banco, ele jogou recuado, hein? Lá vem ele com o Max Elixir. Se eu acertar, a gente perdeu. Max Elixir. Tá batendo 60, 90... Não tá batendo ainda. Matou sim, na verdade. Matou. Muito bom, deck de Gardevoir, de menor. Ainda bem que é melhor de 3 no torneio, né? Zicou, pô. Mó errado. Zicou o quê, menor? O que é isso? A gente só foi explodido pelo Rainbow Force aqui. Assume que dá menos, hein? Tá bom, tá bom. Assumei, assumi. Cara, só, o que que é? Quero que você se defenda aí, ó. Não, é porque no torneio é melhor de 3. E blá blá blá. Não tinha nenhum Rainbow Force. Começa assim, né? Também. No torneio que você foi? A gente vai pegar o Salva Mala. Salva Mala. Grande nome. Salva Mala. Salva Mala. Todo mundo já teve problema com Mala, eu acho, na viagem, né? Caramba, a gente dá um Mulligan. Estar tá de IVzinho, hein? É a Cal. Mais sleeves do Beta. Deck Box do Beta. Tá. Jogável. Tá, a gente ganhou. Então vai dar pra dar Bridget? Sim, padrão. Tem um padrão. E a Goli só pode. É, não vai dar pra fazer o Actillery, não. Tá. Parece que a gente não... Não, tem IV, sim. Tem, tem um IV. Tem dois IVs e um Silvion. Aqui você abandonou, foi o Vulpix, né? Sim, o Vulpix saiu, né? É em StarTour de Moradion, né? Que traz o Actillery. É verdade. Isso. É, eu abandonei. Tipo, achei melhor... Já faz o Silvion, você acha? Sim, 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 sim. Com certeza. Já deixei preparado. É que... Você quer startar com o IV pra já dar a energia da vez e dar a fita mágica, né? Então o Vulpix fica meio que inútil. Na maioria das vezes. Aí eu resolvi tirar na lista, né? No dia anterior eu joguei com uma lista de Gardevoir sem Silvion. Aí eu fiz top 4. Aí gostei da lista de Silvion e adaptei ela. Cidade Paralela. Nessa match em nenhum momento eu tô tentando fazer as contas aqui pra ver se menos 20 é importante em alguma situação. Mas só se ele não tiver com a faixa de escolha mesmo. É muito irrisório. Por exemplo, agora ele vai dar uma Brigitte e encher o banco dele. O que a gente vai fazer? Um paralelo pro lado dele. Que ele é obrigado a descartar um Lelê e vai um Trubish ou um Impod. Que é muito bom pra gente ele descartar essas duas coisas. Olá. 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 É o Olá vem de Oi ou Olá é de Olha ali? Ó, deixa um espacinho ali no banco. Ó, olha ali. Ó, então eu tenho o Lelê na mão. Lelê com a mão anunciada. Acho que não, só bateu mesmo. Eu não gostei desse... Desse 20 em todo mundo. Tá. Dá o paralelo, já. Já pode... Não, é. Já dá o paralelo. E vai descartar um Lelê. Tá, beleza. Pode dar... Energia no ativo do Remorade. Não, melhor, melhor, melhor. Na minha opinião, Double no Silvion e dá a Gusma no Impod e já começa a fechar o negócio. Não, eu não faria isso, porque a nossa mão tá bem travada. Eu prefiro a gente rodar o deck. Então dá a Gusma no Impod. Porque... Certo. Isso. Já coloca a Double na Kiria. E dá a fita mágica. A gente pega uma... Uma Kiria. Um N. Skamore, não? Você quer mexer na mão dele pra quê? É, pode ser Skamore, pode ser Skamore. Aquilo que tava com dó de descartar a Super Rod, mas tudo bem. Nessa match a gente dá a GX da Gardevoir, não a GX da Silvion. Já vamos tomar aí, ó. Aí, N. Tomamos o N. Todo o nosso combo foi embora, mas a gente pegou a Cerola. Boa, 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 boa. A Cerola. Vai jogar muito agora. Ué. Ué. Eu entendi também por que ele bateu de coco, não. Dá vontade de pôr só uma Double aqui. E aí, ó. Top deck é uma Double. Só pôr a Double e matar o Topo Coco. Calma. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Puta, ficou por 30 pra gente matar o Isopode. É, ué. É, já pode dar a Gusma nele e bater nele. Isso. Isso, isso. Como assim? Gusma no Gol Isopode com energia. Vamos lá. Certo. Sobe a Gardevoir. Kickada. Isso. Double na Silvion. Só bate. A gente tem a Cerola de backup na mão e no próximo turno a Silvion tá matando. Tá. Acho um pouco covarde, mas tudo bem. Tamo aqui pra assistir, né? Isso aí. É interessante. Eu não teria feito desse jeito, não. Mas tudo bem. Eu nocautearia com certeza esse rapaz aí, ó. Já teria tirado ele do jogo. O Coquinho? O Coquinho. Se ele bater de Coquinho mais uma vez, é... Ele bateu, cara. Ele comprou dois prêmios nesse turno, entendeu? Teria deixado isso acontecer jamais. Jamais, jamais, jamais. Mas de qualquer forma, ia ser... Não. É, putz. Verdade. Eu não teria deixado, mas tudo bem. Só a Cal era melhor. Nossa, eu fiz errado. Foi mal. Ah. Tá, a gente vai ter que dar N. Dá a Lelê. Lê pra N. Tá, vamos lá. N. Tá, já vai... A gente vai buscar outra... Outro Haltz. Outro Abol na Bridget. E... E na Harikendi. Isso. Bate. É... Kikada na... Uma energia de fada na Gardevoir. Só uma. E só bater. Que aí no próximo turno, se ele subir de Glyzo pode não matar. A gente consegue devolver matando. É, e tem float na mão, com certeza. Mas tá bem seguro ainda, né? Tô achando aqui. Tá bem suave na nave, de boa. Sim, é. É, aquela play era realmente melhor. A gente matar já o Coquinho e evitar isso, né? De... E conseguir pegar dois prêmios. Gostei da energia pseudo errada ali, que ele colocou no turno. Isso quer dizer que ele não vem pra matar a Gardevoir. Não. Gardevoir tá... Isso quer dizer que a Acerola tá no deck. Então fica opcional o seu agora. Se você quer levar esse Guzman na volta. Se vale a pena. Não, é que na real a gente precisa comprar um Food Blower. É, eu vou bater 120. Ele vai ficar por 60 de dano. Tá. Beleza. Três, seis, nove, doze, quinze, oito vezes dez, tá? Coloca... Coloca a Double no ativo da Scamore. É, que a gente já consegue matar. A gente precisa de maquilhar. Não é, você já fez essa Cal? Sim, sim. Não tem como mudar. Mas dá pra fazer a Gardevoir. Isso, certinho. Dá a Ultra Ball na... No... 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 No Remorade. E... A outra... Outra Ball. Cara, a gente não tem nada na mão no próximo time. É, é verdade. Então tem que ser no Guzman, né? É, vai ter que ser no Guzman. Pior que a gente vai comprar prêmio esse turno, né? Mas tudo bem. Pega o Gardevoir. Isso. Já dá a Super Rod. Não, não. Sim, tira do Garbodoro e do... E o outro ali, ó. Ah, sim, 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 sim. Certinho. É, tinha outro alvo bom. Então... Isso. Volta a linha 1-1 e um... E um... Nocaute! 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 Grande papo Temos lei ali pro próximo turno Agora a gente tem alguma coisa Se tivesse escartado essa outra boa, a gente tava ferrado Cara, ele pôs uma energia Nossa, ele pôs uma dampa Pois é, eu não sei o que vai acontecer não Uai, perdeu, né? Uai, sem energia de grama Como que faz agora, ô papito? Não entendi Ué, papito, ô salva-mala Ô papito Eu entendi sua play Ele desistiu, porque foi uma play meio É, ele jogou errado, né? Deve ter dado misclick, sei lá Acho que não Acho que ele tentou ali De última hora pegar alguma coisa Que não veio e é isso Cybe Demon Acho que tá com cara de ser o deck do Igor Costa, hein? Vulcão? Monohead? Vulcão, Monohead Monohead Literalmente Literalmente Tá, uma boa mão Gostei da mão Baixa as duas Menonas Caramba, tem uma zondinha, né? No sleeve do Volcanium Não consigo dar zoom no sleeve do Volcanium Mas tem uma zondinha aqui de água Ali atrás, né? É, dele É, isso aí Igor Costa pela frente Se fosse o Igor Costa Eu acho que é uma match fácil pra Gardevoir, cara Não é não, velho? Então, se ele for muito explosivo Não é muito bom, não Porque a gente demora pra... Mas ele ganhou Ele ganhou Ele já não vai sair tão explosão assim, não Ele vai dar um guru pra um Pra eu comprar alguma coisa Ah, não Tenho a ver Tá safe Tá safe Ele vai de Lilian, cara Aí, ó Tem uma lista Ah, é sim, hein? Olha lá Não descarta ele Nossa, Lilian pra 8 Lilian pra 8 Vai merecer um high five Sive Demon Parabéns Parabéns, Sive Demon High five, mano Passou malzinho Foi foda Tem que fazer um high five rapidão Senão a câmera foca na mão aqui E ela não volta nunca mais Nossa Será que não quer que ele seja explosivo Igual ele tá sendo agora? Até o Oranguru Pro O cara tem Igual do Igor Costa Nossa, tô... Tô perplexo Outra dele? What the fuck? É atacante principal do Deca Às vezes a gente que não sabia Ué Deve ser Oia Oia Bridgestone Isso É... Deixa eu ver o resto daqui Isso aí Isso aí, isso aí Já evolui o Silvão e passa No próximo turno é Skyla Pararikendi É Skyla Pararikendi Promover o Silvão E da Fita Mágica Como assim, mano? Você não tem como dar isso tudo, não? Eu acho que tem Tá tudo na mão Skyla Pararikendi Arikendi Eu vou e Gardevoir Double no Out Recua da Fita Mágica Não é melhor Skyla pra uma Ultra Ballzinha, não? Você não tem as cara, não? Não Não tem a moral, não Eu tenho O cara pegou o que, né? Vamos tomar um N, vai Tomara, pra não fazer essa jogada sua N? Beleza Nossa, a jogada ia ser mó boa para a Luquins Não, eu tava com medo dela Muito medo Deixa eu comprar coisa melhor, quer ver? Aí, comprando coisa bem melhor Que agora vai fazer a minha play e não a sua Tá Faz a play, então Na verdade, não Eu não sei o que fazer Não, não é que eu não sei o que fazer Dá pra fazer a mesma play que você queria no turno passado Só que agora a gente tá mais consistente, entendeu? Manda o Guzman, manda o Eve Traz a Lely Pega a Skyla Entendeu? Dá a Skyla Faz a Gardevoir Faz tudo o que você queria fazer antes Tá bom Só que a gente sobra com o Cicamore na mão Quanto o Guzman Então tá certo Pode fazer Ultra Ball Eve e Guzman Lely Isso aí Aí as três Rariquins Eu já sabia que tudo tava no deck Mas aí as três Rariquins Estão no deck, entendeu? Estão nos prize A gente não sabe Aí já era Aí era Evolui a de trás Sim, senhor Aí dá a Kikada Na Lativa Isso Põe a Double? Double na de trás Isso, certinho E da Fita E da Fita E qual que é a Fita Da Fita? A gente pega Acerola Kilya E Remorate E eu que tinha o Harry No caso Isso Essa é a play Tá bom É Tá bom Tipo Se ele não conseguir Dar o dano Letal Na Nossa Eu não tinha nenhuma energia na mão Vai comprar todas No Silvão A gente dá a Acerola Tá ligado? Mas eu acho que agora ele tem Ele vai matar Vai matar o Silvão Noooooooosss Gostei Mano, eu não sei como a Gardevoir ganha desse deck não, viu? Sobe a Gardevoir Nossa Tá Tá, melhorou A Com dano Não, a sem dano A sem dano A sem dano Isso Isso Double na ativa Da Remorate Da OctoR Pra gente comprar um N Tá Sem N pra você hoje Evolui A outra Da Fieldblower Escamar Tá, tá bom A mão É Kickada Ativa Assim Só bate Isso Que aí no próximo turno A gente tem outra Lelê Pra Uma opção que a gente quiser Nossa, ele me explodiu muito rápido Eu tô nervoso com isso Ah, mano Os dois Hammer, velho Supremo Mano Esse deck é muito bom Cara O Monohead é muito da hora Cara O Monohead é muito louco, velho Que isso E ele tem quatro E ele tem quatro energia Na pele de descarte Vem GX por aí Só que aí, mano A gente vai colocar A energia na Gardevoir Vai dar o Guzman Por quê? Não, a gente vai atrás do N Cê é louco? A gente tem que dar N nele Mano, deixa eu te falar Ele vai energizar o Volcanion Você confia ou não confia? Não, ele não vai dar o GX não Confio Ele deu N Tá Esquece tudo que eu disse Tá bom Melhor pra gente Pra mim não tá bom Então Aí, ó Grande Galeid Nossa, Galeid Nossa, Galeid jogou uma bola agora Nossa Senhora Mano, eu sei que Galeid jogou muito agora Guzman no Tortunator morre Ó lá Ele vai energizar o Tortunator Certeza Ó lá Ah, rapaz Vem comigo Cara, ele pôs no Oranguru Tá vendo? Ele sabe alguma coisa Que a gente não sabe, velho Uhum Mano, você tem certeza Que você quer bater de Galeid? Ó Dá Lelê Vamos lá Dá Lelê Deixa eu ver o deck Certo Certo Beleza Não tem mais Dumble Entendi Guzmão Muito bem Guzmão Tortunator Pode vir Pode vir comigo Vem Eu acho que tem que bater de Gardevoir Esse turno Não tem Luquitas É um prêmio É O rolê é a gente deixar ele ímpar Vamos deixar ele bater ímpar Sem te bater ímpar Ele tem que matar Três Gardevoir E um Não, 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 não Ainda não Dá Ultra Ball Nossa, calma Não, aí meu coração tá doendo Vamos conversar Dá Ultra Ball na Choice E na Energia Tem Super Rod no deck ainda Relaxa Confio Não tem não, mano Tem Foi na outra? Tem, né Parece que tem Ó lá, o cara até ficou triste, mano Eu fiz o cara ficar triste, Lec É, Gardevoir Montamos a Gardevoir Isso Agora a premonição Ah, mano Por causa de uma carta Compra logo o 4, vai Não Qual é que você não quer? O N Ou a Harikand Eu não quero a Harikand Você não quer a Harikand? Lógico que não Você quer usar todos os N's Isso Tá bom, então Vai mudar muito, né Ah, velho Não é mudar É só fazer a play certa Estamos fazendo a play certa Mas eu quero dar um kickada Pode dar kickada na Gardevoir Com Energia já Pra gente conseguir matar No próximo turno Um Vulcanion Que provavelmente Não, ele energizou o O Oranguru, é verdade Nada a ver Só bate Aí, gostou da minha play? Aí é uma play, né É boa, ué Aí, ó Nizão no próximo turno Não, Nizão Nizão da massa No próximo turno A gente tem 3 N's for art Na mão É tipo mil reais Tipo mil reais E uma Bridge Que tá 100 conto E um Cicamark Que tá 70 reais E uma Ultra Ball Shine Que é 300 conto Tá humilde a nossa mão Humilde Eu ficaria dando assim, ó Staxando assim a mão Flipando assim Tchap, 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 tchap É E aí, jovens Aqui é o Tio Sam E hoje nós vamos pra mais um Deck Test Uma gameplay de Pokémon TC Online Com mais uma vez Gardevoir Antes que vocês iam falar Mas meu Deus, de novo Gardevoir Não, calma Que agora é uma lista diferente, tá? Porque tem Gardevoir com Silvio E acredita em mim Muda bastante Não muda, senhor de menor Que hoje vai acompanhar a gente aqui Demais, demais Muito diferente Então, tanto que quando você pega Alguns artigos gringos pra ler Você vai ver que, tipo Teve um que saiu, inclusive Se não me engano Foi no site Charizard Lounge, tá? Eu não vou lembrar de colocar isso No link da descrição Mas chama Charizard Lounge Você vai buscar lá Vai ter um artigo, inclusive Falando disso Da diferença dos dois decks De Gardevoir, tá? Qual que é a postura Que cada um deles adota Bom, doutor de menor O menor ganhou um League Cup Esse final de semana, né? Menino tá voando aí Ganhando League Challenge Ganhando League Cups Você quer explicar esse deck? Ou você quer que eu explique? Ah, pode explicar Ah, eu vou só... Você não quer explicar Tá com preguiça Explica o Silvion Vai, vamos lá Explica a diferença, então O Silvão O Silveira Silveira joga muito Silvão Bom O Silvion é um... O Yves, né? No caso, é um bom starter, né? Começando com o Yves, né? É um bom starter Que você liga uma energia fada Você já evoluiu o Silvion Pra Silvion, né? No turno 1 mesmo E se for o seu... O turno 1 seu Só que o segundo do jogo Você já consegue fazer o ataque dele Que é a fita mágica, né? Que é aí que tá o balão do rolê Você pega 3 qualquer cartas Do seu deck Coloca na sua mão Então, tipo, você seta Você faz tudo O que você precisa Pra fazer no T1 Pra Gardevoir Além disso Tem o segundo ataque dele 110 Com uma double E uma energia fada Que é muito consistente isso Tipo, em várias situações Eu matei Garbaldor de habilidade Com esse ataque Matei Várias... Vários... Vulpix, né? Que o... Na Mirror Contra Metagross É o que começa jogando Com esse ataque E tem o apelo GX Tá pro Coco Promo Tá pro Coco Promo Bem lembrado Tem o apelo GX A gente ganhou, ué Não tem o que fazer aqui Falei, mano A gente ia ganhar do Igor Costa Aí, ó Agora talvez não, hein? Não A gente ainda tá ganhando Do Igor Costa Aí, ó Tem que acertar o MX É, não gostei dessa play dele não, viu? Foi muito boa a play dele Tá bom Steam Up Instrução Da hora Nossa, foi muito boa a play dele Eu vou ter que caçar outra energia Que... Tem Mas... Não, não tem, mano Nossa, só tem uma energia, mano Não vou achá-la nunca Ué, ela tava no topo Mas você colocou Não, tá no topo uma Mas eu preciso da outra Porque se eu quiser dar Guzzi E me matar aquele Volcanion Ele recuou Ô, meu guru Com as três energias Duas Duas E não matou Nossa senhora Pra não matar Meu Deus É, isso Aí você dá a premonição Cara, pra nada, vai Você quer a premonição pra quê? Deixa eu ver o topo A moça É de... Rod Lelê E foda-se o resto Aí só mata O lamentável é que a gente Tá morrendo pro Baby Volcanion Aí na volta Nós ganha com o Galeid É porque tem que comprar double Double, double Aí, agora a gente ganhou Aí, ó Não, mas o Galeid é amado 130 É, pai Relaxa Galeid joga muito E a Natalya acha a Galeid ruim Porque a Galeid é uma bosta Aí agora você vai falar mal da Natalya Amanhã eu vou gravar com a Natalya Natalya vai sair nesse deck test dessa semana Vou gravar com o deck list dela de Garbodor e tal De Drampa Drampa, Garbodor, Lá, Lasley Ela não jogou de Gardevoir? Não, ela tava de Garbodor, Drampa, Lasley Diferenciado É, um rolê meio... O Fueco jogou disso O Fueco jogou disso também Subi a Gardevoir aqui pra gente já ganhar logo, tá? Se você diz GG Aí, ó Ganhamos do Igor Costa, mano Se eu jogasse o regional lá Ganhamos do Igor Costa Mas ganhava... Olha o Man of the Match aí Aí, ó Galeid Grande Galeid Não, meu Deus Bom, foi isso Fala, doutor E aí? A gente usou o Silvio Foi mais interessante e tal Continua a agressividade da Gardevoir Você prefere a versão do Silvio 100%? Qual que é a sua opinião final? Dá o seu feedback, Dimenor Ó Como jogador de Gardevoir aí Que tem treinado muito Inicialmente Eu não gostava do Silvio Porque A minha lista inicial de Silvio Era 1-1 Tá apaixonado Vocês iram, né, gente? Que fica gravada aqui nessa gameplay Que a minha Aline Ai, a minha Aline Todo dia no trabalho Lá na Vazar Que paixão Ó, minha Aline Como assim, cara? Minha Alinezinha Eia, Fuku Dá o olho, Lian Vai, Dimenor Fala Fala nada, viu? Vou ficar de boa agora, hein? Vou ficar de boa agora Olha, por pouco, hein? Mas beleza Vamos continuar, né? É Vamos focar O Silvio é muito melhor Sério Ele joga bem Contra todas as matches Do formato atual Vulcanion Gol Isopode Metagross Tapu Bulu É Greninja Contra qualquer coisa Que aparecer na minha frente O Silvio vai conseguir Ser versátil Entendeu? Eu gostei muito dele Pelo primeiro ataque dele Que Cara, se o cara não der N Eu monto duas Gardevoirs Por turno Com a fita mágica Ou eu pego todas as energias Que eu preciso Ou eu pego a Cerola Ou eu pego a Skyla Ou eu pego o Paralelo É muito versátil Entendeu? Eu gostei muito dessa lista Ganhei o torneio invicto Na League Cup Entendeu? Tipo, gostei muito Muito, muito mesmo Consegui montar Com a ajuda do Modesto De madrugada Assim, tipo Era onze e onze e meia da noite A gente montando a lista Falando Grande Modesto Grande Modesto Grande amigo nosso Gostei demais Eu aconselho vocês Jogarem com o Silvio Se vocês tem medo De Metagross Se vocês nem estão Tem, tipo Não vai ter Metagross Na minha cidade Não vai ter Metagross No meu torneio Joga com a lista Mais purona Sem o Silvio Com o Vulpix Max Potion Sem a Cerola mesmo Entendeu? Eu optaria pra isso A outra gameplay Que também tá aqui no canal já Vamos pra outra gameplay De Gardevoir Estão as duas aqui A outra, exatamente Entendeu? Eu iria pra outra Mas se você tem Metagross No seu formato No seu ambiente de jogo Você joga com o Silvio Que você tem uma chance De ganhar, entendeu? Tipo, de uma chance remota De ganhar Você vai com uma chance Razoável Vai Trinta, setenta Vamos dizer assim, né? Sim É muito ruim ainda Mas dá pra ganhar É nóis Gente, espero que vocês Tenham gostado De mais um deck test desse Que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia De menor Muitíssimo obrigado Por mais uma vez Participar aí Tirando seus horários aí De folga pra gravar com a gente Tô feliz com isso Muito obrigado Pessoal Brawlfish dos Brothers Pra encerrar Faz o Brawlfish aí De menor É nóis Tamo junto Galera Valeu demais E até a próxima Fiquem com Deus Valeu Tchau, tchau Wooo Tchau, tchau.